Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou decorar essa foto minha aqui, que é uma coisa que eu já quero trazer há muito tempo aqui pra vocês. Então eu vou decorar essa minha foto no Ibis Paint e depois eu vou jogar um preset de um dos meus presets que tem um drive com mais de 100 presets. Tá super na promoção, se vocês quiserem tá aqui na descrição, mas hoje a gente vai focar no desenho. Então a gente vai desenhar em foto e eu vou desenhar na minha foto. Eu não tenho nada em mente, então eu vou fazer meio que aleatório, sabe, à medida que eu for criando isso na minha cabeça, eu vou desenvolvendo aqui com vocês. E aí eu vou explicando algumas coisas que eu vou fazer, caso vocês queiram fazer também na foto de vocês, tá bom? Lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, quer que eu traga mais, não se esqueça de se inscrever e comentar aqui no canal. Ajuda muito no crescimento e eu fico sabendo do feedback de vocês. E além disso, gente, se inscrever no canal é muito importante pra vocês não perder as novidades, porque vem novidade ainda aqui nesse canal, tá bom? Então bora começar. Eu tô aqui com essa foto, a qualidade dela tá boa a foto e eu passei no Remini, que é um aplicativo que deixa a foto mais nítida. Se a foto de você tiver com um aspecto muito embaçado, igual a minha tava, eu indico vocês passar no Remini, assim, quando vocês for desenhar em cima da foto, vai ficar tudo certo, não vai dar ruim. Então eu vou começar, eu vou começar criando uma nova camada, venho aqui nessa parte de camada e vou aqui no mais. Criei uma nova camada, eu vou começar a desenhar. O que que eu vou fazer? Como eu não sei muita cor que eu vou fazer, eu vou desenhar tudo cor em branco e depois eu vou vir com a camada por cima, colocando cores, vocês vão entender na prática, tá bom? Então eu vou vir aqui com o branco, mas pode ser qualquer outra cor, não precisa ser branco necessariamente, tá? E aí eu vou vir aqui com o pincel, eu vou manter o caneta de tinta e aí, gente, o que irei fazer? Vou ligar o estabilizador e diminuir aqui o início e o fim. Vou deixar bem pequenininho o início e o fim, 5%, só pra dar uma afinada, assim, ó. Vou deixar mais grosso que vocês vão conseguir entender, ó. Tá vendo como fica melhor? E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar fazendo o clássico, o clássico, que é fazer como se fosse uma voltinha, assim, será que vai ficar legal? Pensativa, uma coisa estilo, nossa, isso aqui, eu acho que não vou fazer desse jeito, que é muito clichê, cara, é muito clichê. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, essa ferramenta do Ibis Paint, nessa parte aqui que tem um dedinho, tá vendo? Pra cima. E aqui embaixo tem essas partes de linha, que eu gosto bastante. O que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um ponto aqui, tipo um ponto aqui. Eu não sei se deu pra vocês entenderem, mas basicamente é isso. Só que aí, a gente pega um ponto e depois finaliza em outro, entendeu? Aí aqui outro ponto, aí finaliza aqui em outro. Aqui outro ponto, finaliza aqui em outro. Eita, fiz merda, peraí, vamos refazer. Vamos lá, e vamos recomeçar. Um ponto aqui, outro aqui, um ponto aqui, outro aqui, um outro ponto aqui, outro aqui. Eu acho que é melhor deixar... Ah, não, pode dar zoom. Um ponto aqui, peraí, vou voltar. Um ponto aqui, outro aqui, um ponto aqui, outro aqui, um ponto aqui, outro aqui, um ponto aqui, outro aqui. Fiz isso, eu vou vir aqui novamente e vou desativar essa ferramenta. Então, a gente meio que já tem o nosso fundo. Tá, depois agora eu vou vir com a borracha e vou selecionar, né, um pincel. Eu vou deixar esse caneta de feltro macia, só que menor. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar... De cima. E aí, eu vou fazer esse ajuste aqui que vocês estão vendo. E toda essa parte do desenho, ó. Eu não quero que pegue em cima de mim, porque eu não quero que atrapalhe essa parte da foto. Pode ser zigue-zague também, se vocês quiserem fazer. Tipo, um lado fica pra trás de mim e outro lado eu deixo passar por cima, sabe? Só que pra fazer esse tipo de efeito, tem que tomar cuidado pra não ser tão justinho. Assim, não pega no rosto. Pronto. Temos o fundo da foto. E agora que a gente vai acrescentar algumas coisas. Então, com o pincel, eu vou fazer um efeito assim, ó. Tá vendo? E aí, eu venho com essa parte de balde de tinta, preencho. E aí, aqui eu só tenho que vir ajustando do jeito que vocês estão vendo. Tô pegando a parte em branco do jeito que vocês estão vendo. Mas é igual eu falei pra vocês. Pode ser qualquer outra cor, tá? Porque depois a gente vai alterar. Então, vamos passando aqui. Inclusive, gente, essa foto aqui, eu acabei de tirar. Eu tô exatamente do jeito que eu tô nessa foto aqui. Porque eu tive essa ideia e ultimamente, o que que acontece? Eu tô tendo muitas ideias diferentes. E aí, eu quero trazer isso aqui pra vocês, sabe? Essa, esse negócio de ideia. E aí, eu acho interessante. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu acho bem interessante. É, mesmo fazendo a gota, a gente vir ajustando depois, sabe? Aí, a gente não precisa se prender tanto. Então, ah, não ficou muito legal a gota. Eu queria que ela ficasse maior. Você consegue fazer esse ajuste mesmo depois. E aí, aqui, ó. Tá vendo? Eu vou acrescentando aleatoriamente. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Eu só vou fazendo no olho. E o que eu achar que ficou legal, eu mantenho. O que não ficou legal, eu acabo tirando. Que aí é pra ficar legal, né? Ó. Tá vendo? Aqui. Aqui, peraí. Aqui abertinho. Nesse outro maior. E esse aqui, eu vou fazer um pequenininho. Pra não ficar igual. Não seguir sempre o mesmo padrão. Outra coisa que eu queria ver de vocês, gente. É se vocês curtem a gente fazer fotos assim. Eu posso pegar fotos de famosos e a gente transformar. Já pensou? Ia ficar muito legal. A gente pode fazer temático. É uma coisa que eu ando gostando bastante de fazer. E se vocês curtir, a gente embarca na minha vibe. E aí, basicamente, é isso. Então, tipo, eu acabei de fazer essa foto. Aí, eu já tive a ideia. Eu falei, ah, eu vou colocar agora. Porque, se não, a gente perde muitas ideias. Principalmente eu. Às vezes, eu tenho mania de fazer isso. Se você tem um canal, me diz se é normal. Normalmente, sabe o que eu tenho mania, gente? Fazer? Às vezes, eu tenho uma ideia. E eu acho ela sensacional. Só que aí, na hora que eu vou executar essa ideia, se ela passar muito tempo, eu começo a desqualificar ela. Aí, eu não quero mais fazer. E aí, é muito ruim isso. Porque, às vezes, é uma ideia legal. Já aconteceu de eu ter uma ideia. Enrolar pacas pra fazer. E aí, depois que eu fazer, vocês super curtir. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, de transformando foto em desenho, que vocês amaram, super bombou, foi através disso. Eu tive uma ideia. Eu tive essa ideia e não executei. Aí, eu fiquei um tempão com essa ideia. Mas, a sorte é que eu anotei ela no meu bloco de notas. Aí, teve um dia que eu tava desanimada pra fazer vídeo. E eu tava cansada de fazer os mesmos vídeos. Aí, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma coisa diferente. Aí, eu tava funcionando o meu celular e encontrei no bloco de notas. Aí, quando eu encontrei no bloco de notas, eu falei, nossa, que ideia interessante. Por que eu não fiz isso ainda? Aí, nesse dia, eu tava animada. Eu fui, catei e fiz. Aí, deu bom. Vocês gostaram horrores. Hoje em dia, eu acho que o que eu mais faço aqui no canal é transformando foto em desenho. Foi por conta de uma ideia que, inicialmente, eu tive e desqualifiquei. Olha pra você ver como a gente é. Então, eu não sei se é só eu, mas isso acontece de vez em quando comigo. Aí, eu vou pintar nessa parte aqui. A gente já vê que, ó, tá ficando bem legal, não tá? Tá ficando bem interessante. Aqui, eu vou colocar dois pequenininhos. Aqui, assim, ó. Só pra dar um charminho. Olha que fofinho. Aí, tá bem legal. Eu gostei. Gostei do padrão. Só vou colocar mais um aqui. E aí, eu vou preencher de branco aqui, essa parte toda. Usando ferramentas do próprio Ibis Pente. É interessante esse tipo de vídeo. Eu quero trazer pra vocês. Que aí, vocês aprendem funções também, né? Ó. Tá aqui. Pronto. A gente tem o nosso fundo. E aí, pegando aqui, emendando o fundo. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o pincel pequeno. E eu vou trazer pra cá. Esse efeito de gota. Não gostei. Não gostei de como ficou. Vou apagar e vou fazer diferente. Eu não gostei, não. Vou fazer assim, gente. Vamos ver se eu consigo. Pegar aqui. Abriu. Depois pega aqui. Abriu. E aqui abriu. Ó. Acho que ficou melhor. Não ficou melhor? Acho que ficou melhor. Trazer a gota pra cá, ó. É pra ser alguns? É pra ser alguns. Mas aí, a gente faz alguns ficar bem legal, né? Aqui eu vou fazer bem delicadinho. Só. Ó. E aí, eu vou preenchendo toda essa parte. Aqui. Olha que interessante. Eu tô gostando, gente. Eu comecei isso aqui sem ter ideia do que fazer. E eu tô achando que tá ficando bem legalzinho. Pra quem começou sem ter a menor ideia do que ia fazer. Só que o que eu vou fazer? Eu já vou fazer o efeito que eu quero aqui agora, tá bom? Então, eu vou criar uma nova camada nesse mais. E aqui, ó. Tem cortando, tá vendo? Vou clicar no cortando. Ele dá tipo uma seta da camada de cima pra debaixo. E em cima disso, a gente vai fechar aqui. Vai pegar uma cor. E aí, eu vou pegar o vermelho. E aí, gente, eu vou dividir. Ó. Tudo que você espaçar. Vai ficar assim, ó. Por cima. Tá vendo? Só vai pegar... Nessa parte aqui de efeitos que vocês estão vendo. E aí, eu vou fazer só um duplo de cor, sabe? Porque eu acho que vai ficar concorrendo demais. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer de outras cores. Mas eu gostei do branco. Então, eu vou deixar branco e vermelho. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu vou vir com desfoque. E dar um desfoque aqui, ó. Tá vendo? Pra dar umas ufumadas. Tipo... Vocês estão vendo? O que eu tô vendo? Ó. Por exemplo. Vou dar um zoom pra vocês verem. Ó. Você vai dando... Com esse... Essa função aqui de desfoque. Vai dando batidinhas, ó. Ele vai desfocando. E isso tira aquela marcação. Ele faz tipo um degradê, sabe? E aí, claro que vocês podem fazer com outra cor, né? Vocês poderiam ter colocado, vamos supor... Vermelho. Eu poderia, né? No caso. Ter colocado vermelho e amarelo. Aí, quando eu fosse fazer esse desfoque aqui... Provavelmente, o meio ia ficar laranja. Dá pra gente dar um tom... Aí, eu adoro fazer isso. Eu vou fazer isso aqui com vocês, gente. Vou vir aqui, nova camada. Vou em luz indireta. E aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo o que vocês estão vendo? De... De pegar a cor e ir passando no cabelo. Aí, só pra dar um tom diferente no cabelo. Eu acho que fica tão sensacional essa técnica. Já tem vídeo, mas se vocês quiserem, eu posso fazer tutorial sobre. Mas não tem muito segredo. Basicamente, é você ir, criar uma nova camada. E em adicionar. E aí, vocês colocam a cor que vocês quiserem. Aí, vocês vêm aqui pintando essa parte do cabelo. As partes mais claras vão ficar mais evidentes. As partes que não tiver tão clara, não vai ficar tão evidente assim. Aí, vocês vão fazendo toda essa parte da raiz do cabelo, igual vocês estão vendo. E aí, vocês vêm com desfoque grande e vai desfocando. Ó. Na raiz do cabelo, pra não ter marcação. Aí, eu vou dando batidas aqui, ó. Ficou pra fora. Então, eu venho aqui, vou preencher. E aí, eu venho com desfoque, ó. E aí, se ficar demais, vocês podem vir com a borracha e ir cortando. Diminui aqui, ó. Aí, você vai cortando, vai com desfoque. E aí, aqui também, ó. Nessa parte aqui do cabelo. Ó, que tá com excesso, tá vendo? De tinta. Aqui também. Mesmo que pegue um pouquinho no cabelo, não tem problema que quando for desfocar, a tinta abre de novo, ó. E olha que legal. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, no caso, o meu preset. E aí, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E pessoal, esse aqui foi o resultado. A primeira foto. É sem preset. O preset e sem a gente ter decorado ela. E a segunda foi com a minha decoração e com o preset. O preset iluminou a foto. Eu peguei um preset que traz essa iluminação. Se chama iluminar... É, eu acho que é iluminação. É preset iluminação. Que tem lá no pacote de drive. O link tá aqui na descrição. E essa decoração eu fiz aqui junto com vocês nos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo!